E aí meu vovô, eu sou o Rafael Gamer trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês como fazer um avião aqui no Minecraft, beleza? Mas antes de começar o vídeo eu queria que vocês descessem embaixo, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho e deixassem o like nesse vídeo, beleza? Assim você ia me ajudar demais Enfim, vamos fazer um avião aqui, né? Não vai ficar tão realista porque é o Minecraft, né? Mas bora aqui, né? Fazer A primeira coisa que você vai estar precisando é de um bloco de comando O primeiro comando que você vai estar colocando nele vai ser o Enchant Que é um comando que você repara em Cantar, que eu já usei muitas vezes aqui no canal, beleza? Arroba P, um break, um break, né? Em inglês Beleza, depois você vai estar colocando repetição e sempre ativo Depois disso você vai estar colocando um comparador de redstone na frente, com os pinos virados pra lá E o outro bloco de comando você vai estar colocando nesse comando Se vocês quiserem tirar o print, ou então você pode estar copiando aí da descrição do vídeo, beleza? E lembrando que esse último número aqui seria a distância de blocos percorridos, beleza? No caso eu coloquei 0.3 blocos, ou seja, é muito menor do que um bloco, beleza? E por isso que ele vai andar devagar, mas beleza, vamos aqui Depois você vai estar colocando apenas repetição e sim, já está fundo aqui, olha só Quando eu peguei o item ali já encantou, já está tudo certo, beleza? Agora o que você vai estar fazendo? Você vai estar colocando aquele comando lá pra poder retirar as mensagens do chat, né? Que é o Game Rule, Command Block, Output False, pra poder tirar as mensagens, né? Eu recomendo você estar utilizando ele antes, beleza? Depois você vai estar colocando o trilho no chão, qualquer trilho, e depois o carro Agora olha só, você vai estar colocando o carrinho aqui, beleza Você vai subir nele e você vai estar, olha só Pegando o item na mão e olha só o que vai acontecer, mano Olha só, você vai estar voando, é sério, olha só Muito tops aqui mesmo, olha só Se você olhar pra cima, ele vai pra cima Olhar pra baixo, ele vai pra baixo Muito tops aqui mesmo E como vocês podem ver, está um pouquinho devagar, não é? Porém, como eu falei, pra você estar aumentando a velocidade Seria você aumentando a distância dos blocos Na verdade, a quantidade de blocos Nesse caso eu vou colocar aqui um bloco E agora, olha só Quando eu entrar nele, olha só a distância que ele vai andar agora Olha só, ele está andando um pouquinho mais rápido Porque ele está percorrendo um bloco de cada vez Mas olha só, esse aqui é muito top mesmo Quando você olha pra cima, ele vai E pra você também estar querendo cair mais rápido Apenas você solta o do item, beleza? Olha só, por exemplo aqui, ó Você está aqui andando, pá, nessa velocidade aqui E também tem outra coisa Que se você ficar olhando toda hora pro chão Você também vai entrar embaixo da terra, beleza? Olha só Outra coisa que também você pode estar fazendo Pra ficar bem legal É você estar colocando alguns itens ao redor do carrinho Pra ficar meio que parecendo um avião Mas isso daqui pra você estar fazendo Vai ser com comandos mais complexos Então, eu não vou nem ensinar aqui Porque o vídeo vai ficar bastante longo Pra poder ensinar esses comandos Mas isso aqui é muito top mesmo, gente Eu quero que vocês realmente testem no Minecraft de vocês É sério Eu quero que vocês façam isso daqui agora Nesse exato momento Porque isso daqui é muito top, olha só Muito massa aqui mesmo E como eu falei Você também tem como entrar embaixo da terra E sair do mesmo jeito Porque isso daqui funciona com o teleporte, beleza? Muito top isso daqui mesmo Também tem como você aumentar a velocidade Só basta você aumentar a distância lá A quantidade de blocos, né? Na verdade, por exemplo Naquela hora eu coloquei um Mas se você quiser estar Querendo que ele corra mais rápido Você pode estar colocando dois blocos Só que aí ele vai lagar um pouquinho, tá? E é esse sistema que faz ele voar Parece meio que tela chinesa com o carrinho Olha só, muito top isso aqui mesmo Mas beleza, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá like, se inscreve no canal Se você já é inscrito Compartilha, beleza? Então Falou! Falou! Falou!